Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível. Olha, em virtude da situação em que nós estamos vivendo nesse país. É uma confusão danada e o povo não está muito adepto a esse tipo de atividade. Essa é a minha posição. Pesa muito mais isso do que o 7x1 para a Alemanha na última corte? Mas tranquilamente, rapaz. A situação brasileira hoje, o povo todo vive naquela sensação de que a coisa não anda, não anda, não anda. E vamos ver o que vai acontecer até a próxima eleição. Brasileiro, na tua opinião, por que o brasileiro não está tão empolgado com a Copa este ano? Eu acho que é a dificuldade financeira, né? O principal ponto. A desilusão com o país que está vivendo no geral. Isso influencia bastante? Na minha opinião, sim. Mais do que o 7x1 na última Copa que nós perdemos para a Alemanha? Com certeza. Absolutamente, 7x1 já passou. Tem situações mais importantes que jogo de futebol, né? É isso que eu acho. Crise econômica, a crise ética desse país. Exatamente, crise econômica, a crise ética que é profunda. O brasileiro está desacreditado. Acho que não acredita mais nem nos jogadores de futebol. A vivência do povo, né? Todo mundo passando bem, esses caras, esses políticos roubando cada vez mais lá, não sobra nada para o povo. Isso aí tem desacreditado o povo. Toda a vida. Eu entendo, na tua opinião, isso pesa mais do que o 7x1 para a Alemanha na última Copa? Toda a vida. Isso aí influiu muito. Influenciou, quer dizer, muito, né? Aquela fiasqueira, tomara que não aconteça de novo, né? Devido à situação do país, né? Que se encontra, né? Sistema político devassado, né? E eu acho que o povo está perdendo interesse por muita coisa, não só para o futebol, né? Certo. O 7x1 para a Alemanha não influencia, então, tanto como a situação econômica e ética, né? A corrupção nesse país. Isso pesa mais do que o 7x1? Pesa mais, inclusive, se nós analisarmos no futebol o Brasil, eu acho que está bem. Acredito até que vai ganhar a Copa do Mundo, mas não tem muita influência porque o povo já está meio cansado, né? De tanta corrupção e tanta coisa, né? Primeiro, na última Copa, que foi aqui no Brasil, foi um grande desserviço para o sentimento do povo brasileiro receber a Copa num país tomado de corrupção, tomado de escândalo, tomado de mobilização social e tomado de pau no povo se mobilizando para garantir seus próprios direitos. De lá para cá, quatro anos atrás para cá, a coisa só agravou, né? Foi dado um golpe de Estado no nosso país, a democracia está em risco sério e hoje a gente está vivendo num estado de miséria, despolitização, crise econômica, imoralidade política e o povo brasileiro finalmente está, pelo menos, acordando para, pelo menos, não de se deixar levar pela emoção da Copa e de um gol e se preocupar mais com ajeitar a casa, né? Então, na tua opinião, o 7x1 para a Alemanha não pesa tanto como a situação de crise econômica, ética desse país? Assim, para quem é apaixonado por futebol, foi também uma desmoralização tremenda em casa tomar 7x1. mas eu acredito que seja muito mais o pano de fundo sociopolítico e econômico do Brasil que está fazendo a população se preocupar com outras coisas e dedicar sua atenção e preocupação com outras coisas mais imediatas, mais urgentes do que o próprio futebol. Ainda mais que lá na Rússia, né? Eu acho que está meio desiludido com a situação do nosso país. Pesa mais isso do que o 7x1 para a Alemanha? Ah, dá difícil. As duas coisas desestimulam, né? Desestimulam, tá. Ah, eu acredito que seja por esse momento conturbado, esse momento de dificuldade que a gente está vivendo econômico, político, enfim, eu acho que o povo está tão sofrido que eu quase que diria assim, não sei, tem o que se comemorar, né? O 7x1 do ano da última Copa, que foi aquela coisa que tinha aquela expectativa no Brasil, pode ter influenciado? Ah, eu acredito que sim. No mínimo nós estamos pensando em duas vezes, aquela euforia, aquele eufemismo, não existe mais, né? Agora nós respeitamos todos como todos nos respeitam. Olha, não servem que as dificuldades que estavam gerando hoje o Brasil, né? Economia. Hoje mesmo eu sou agricultor, né? Estou praticamente passando o maior trabalho do mundo, né? Aquilo aí em cima, a gasolina nem se fala, né? O meu produto que eu vendi há 2009, eu estou vendendo o preço de hoje, atual, e a gasolina já estava em torno de R$ 2,00, R$ 2,90, agora aí hoje R$ 5,00 o litro. Pesa muito mais a situação econômica e política do país hoje, muito mais do que o 7x1 para a Alemanha? Ah, toda a vida, né? Nem se fala, né? O que é a gente é nosso? Nós aqui dentro, aqui pode sair, né? Aqui dentro de TAPs e olha os restaurantes, os mercados, né? Dificuldades são grandes. Ah, eu acho que é por causa dessa crise, né? Do que está no país aí, né? Eu acho que só pode ser por causa disso aí, porque ninguém mais confia nos políticos, né? Está tudo errado. Na sua opinião, a corrupção, a crise econômica, pesa mais do que o 7x1 para a Alemanha? Eu acho que pesa mais. Pesa mais. Na minha opinião, pesa mais.